Fala pessoal, tudo bem? Olha só, no Me Explica dessa semana eu vou deixar um pouquinho de lado aí o cenário político brasileiro pra falar sobre outros dois assuntos que tem ocupado aí grande parte das discussões nas redes sociais. Eu tô falando aqui do Big Brother Brasil e da cultura do cancelamento. E pra me ajudar nesse vídeo, eu vou contar também com a participação especial da doutora e da professora do curso de psicologia da PUC do Paraná, Ana Priscila Cristiano. Dá uma olhada. Dizem que é no Twitter que a gente descobre os assuntos mais relevantes do momento e se isso for verdade, olha, o Big Brother Brasil superou a pandemia, as discussões em torno do presidente Jair Bolsonaro, ao menos por alguns dias, porque o reality ficou ali nos trend topics do Twitter, entre os assuntos mais discutidos da rede. afinal, confusões, tensões e bate-bocas não faltaram no início dessa edição. E o cancelamento foi um tema ali que rodou bastante entre os participantes da casa, por um medo ali de dar uma escorregada, tomar uma atitude errada, falar alguma coisa que pudesse ser mal interpretada, mal vista pelo público aqui fora. E foi o que acabou acontecendo com o ator Lucas Penteado dentro da casa. Ele se envolveu numa confusão e acabou cancelado por boa parte dos Brothers, principalmente pela rapper Karol Conká, mas esse banimento, esse cancelamento foi tão intenso que ele acabou pedindo pra sair do programa. E esse assunto gerou tanta repercussão que a gente resolveu fazer esse vídeo pra explicar o que é a cultura do cancelamento, como ela se manifesta e quais os impactos que ela pode gerar. O cancelamento é um movimento que surgiu aí há alguns anos nas redes sociais e funciona como um boicote a pessoas e marcas que falam ou fazem coisas consideradas erradas ou condenáveis. Aí um grupo vai lá e expõe esses atos nas redes sociais, principalmente no Twitter, de modo que outras pessoas consigam enxergar aquilo e se engajar nessa denúncia, dando força pra esse movimento. E aí há quem diga que o cancelamento surgiu em 2017 a partir do movimento Me Too ou Eu Também, que tinha como objetivo denunciar casos de assédio e de abuso sexual. E homens e mulheres iam nas redes sociais, usavam essa hashtag Me Too pra relatar ali as vivências e denunciaram seus abusadores. Isso ganhou uma forma muito consistente, uma repercussão internacional, quando atrizes de Hollywood se envolveram nesse movimento e começaram a denunciar situações de abuso, de assédio que elas tinham enfrentado fora ali dos sets de filmagem. Aqui no Brasil, em abril do ano passado, a cancelada da vez foi a influenciadora digital Gabriela Pugliese, que à época tinha promovido uma festinha em casa com amigos, feito alguns vídeos e publicado nas suas redes sociais. E aí isso repercutiu muito mal, porque naquele momento a gente estava vivendo o auge do isolamento social aqui, em que de fato as pessoas não estavam saindo de casa pra tentar aí conter o avanço do novo coronavírus. E como isso repercutiu muito mal, a Gabriela Pugliese acabou perdendo seguidores, patrocínio, chegou a desativar sua conta no Instagram por um tempo. Depois, é claro, ela veio pedir desculpas, se retratou, mas chegou a dizer em algumas entrevistas que o efeito do cancelamento foi um tanto quanto desproporcional, digamos assim. E toda essa questão em torno da cultura do cancelamento ficou tão forte nos últimos anos que já chegou até a ser tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio. E o que começou ali como uma denúncia também foi ganhando proporções maiores. E muitas vezes esse cancelamento gera ali um silenciamento, um isolamento por parte do cancelado que não enxerga a possibilidade de retratação. E foi um pouco sobre isso que eu conversei com a doutora em Psicologia e professora também do curso de Psicologia da PUC do Paraná, Ana Priscila Cristiano, né? Sobre o limite entre o cancelamento e a violência psicológica. Olha só o que ela falou. Vamos pensar um pouquinho nessa questão tanto do cancelamento quanto na violência a partir da leitura da nossa sociedade de hoje. Nós temos ao longo da nossa sociedade uma produção de discursos que eles assumem status de verdade. Algumas coisas então elas são legitimadas como verdade e outras não. O problema disso, ou a solução para isso, é que numa cultura as coisas se movimentam. Então, em determinados tempos históricos, algumas verdades que são legitimadas, elas passam a ser questionadas, elas passam a ser problematizadas e podem ser desconstruídas. E aí, então, a gente tem a possibilidade de ter outras verdades circulando também. Até quando, então, o sujeito, o ser humano ali olhando para isso, ele vai problematizando aquelas verdades e pensando sobre elas para que ele possa desconstruir algumas verdades que ele tinha como certas para a vida toda. O que que tem acontecido na nossa sociedade de hoje? O que tem acontecido é que há uma substituição de algumas verdades por outras verdades legitimadas. A ideia de desconstrução não é a de substituição, mas é a de problematização, reflexão constante daquelas verdades. Para que a gente possa pensar em todas as nuances que uma verdade assume, para que eu possa problematizar isso e pensar diferente. Mas o que a gente tem visto, e aí isso independente da questão política, independente da questão de direito ou esquerdo, certo ou de errado, mas a gente tem visto isso como um movimento de sociedade, essa lógica de questionar algumas verdades e colocar outras como verdades substitutivas a isso. E isso me legitima, enfim, a combater a verdade do outro. Então, imagine a situação, para a questão das discussões sobre a mulher, a gente tem exemplos muito característicos e já bastante famosos. Uma verdade que a gente tinha há alguns anos atrás, lugar de mulher é na cozinha. Essa é uma verdade lá que, lá no começo do século XX, era inquestionável. E, a partir de uma série de outras produções de discurso que foram surgindo na nossa sociedade, a gente pode problematizar. Será? Será que é na cozinha? E, então, vem a possibilidade de eu pensar que o lugar da mulher, em qualquer outro lugar que não seja cozinha, mas isso não quer dizer que ela também não possa estar na cozinha. E a gente tem, hoje, alguns grupos de pensamentos que, para substituir a lógica da mulher é na cozinha, vão dizer que a mulher não pode estar na cozinha. Veja que eu estou substituindo uma verdade absoluta por outra, sem abrir a possibilidade de questionamentos. Então, o que a gente tem visto na lógica do cancelamento é efeito dessa movimentação do discurso como verdade absoluta. Então, seja num extremo, seja no outro, isso acaba sendo bastante enfático na forma de lidar com o ser humano e bastante extremista também. Então, ou é isso ou é aquilo. Esses defeitos, eles acabam tendo efeitos psicológicos no próprio sujeito, porque nós estamos no meio da cultura. Então, essas verdades que acabam circulando como discursos, elas acabam nos produzindo como sujeitos. Nós acreditamos em algumas coisas, nós não acreditamos em outras, nós entramos em sofrimento diante de algumas verdades que são postas para a gente. Às vezes, nós nos permitimos nos questionar sobre algumas coisas, às vezes não. Então, é aí que vem o sofrimento. Esse sofrimento, que a gente chama de sofrimento psicológico, diante de tudo isso que está posto. Então, uma das questões que aparece bastante com essa questão da cultura do cancelamento e que vem, que eu citei a questão do silenciamento, é essa impossibilidade de eu pensar sobre essas produções de verdade como possibilidades para mim e para a minha vida. Então, eu acabo me silenciando diante de algo, não me manifestando, e aí, então, me normalizando diante de uma sociedade em que aquilo, aquela verdade foi substituída. Então, agora eu só posso pensar desse jeito, não posso pensar de outro. Isso, muitas vezes, acaba com a autenticidade de nós ali como pessoas que pensamos, que falamos, que podemos analisar a sociedade de uma forma diferente, podemos encontrar muitas possibilidades de viver. Então, essa questão do cancelamento tem afetado diretamente essa nossa possibilidade de encontrar diferentes formas de existência. E eu também perguntei para ela, em geral, quais são os efeitos que um cancelamento pode causar. É interessante que esse movimento do cancelamento, ele repete outros processos de violências presentes na nossa sociedade. O isolamento é um desses efeitos. Então, a ideia de eu ignorar alguém, de eu isolar aquela pessoa para aquela pessoa não possa, mas conversar com aquele grupo, do grupo se fortalecer em torno de uma questão de coesão e deixar aquele que destoa do grupo para fora. essa ideia do isolamento está muito ligada à ideia do silenciamento da pessoa para que a pessoa não possa mesmo se manifestar ou mostrar aquilo que é diferente do grupo. Então, há tanto isolamento quanto formas de silenciamento do sujeito, quanto ridicularizações que às vezes são feitas diante de alguém. Então, são características dessa forma de violência psicológica na nossa sociedade. Já sobre as consequências psicológicas de um cancelamento, a professora reforça que eles são diversos porque cada pessoa reage de uma forma, né? Mas, é claro, a gente pode citar ali quadros de estresse, de ansiedade, de depressão. E aí, isso varia, de fato, de pessoa para pessoa, da forma como ela vai receber esse banimento, digamos assim. Veja que, assim, tanto a questão do cancelamento, né? Quanto as questões de violência em outros âmbitos, né? Seja no âmbito do médico, seja no âmbito público, né? No âmbito do trabalho, as violências que acontecem dentro do espaço escolar, são todas manifestações, né? que nos mobilizam, né? E como coisas que nos mobilizam, elas provocam em nós uma... ou desencadeiam em nós uma série de sentimentos, de sofrimentos e emoções, né? Então, a gente sabe que pessoas que passam, né? Por situações como um cancelamento ou como um bullying na escola, elas podem apresentar, né? Desencadear um transtorno de ansiedade, desencadear uma depressão, né? Elas podem apresentar sintomas de estresse, né? Às vezes até de estresse pós-traumático. Então, a gente tem uma série de sintomas, né? Que podem ser desencadeados a partir de uma vivência dessa de violência, né? Eu me preocupo um pouco, né? Em taxar quais as manifestações, né? Porque as pessoas, elas são muito diversas, né? Na sua subjetividade. Então, algumas pessoas passam por situações de violência ou situações extremas, né? E elas conseguem buscar formas de superar isso. Outras acabam, né? Numa depressão profunda, precisando buscar medicamento, precisando, né? Passar por um processo todo de tratamento até que elas conseguem superar, né? Acho muito delicado também a gente falar, né? Sobre esses sintomas sem a gente estar ali, tá? Que as pessoas são diversas, né? E que cada um reage aquilo de uma forma. Eu sei o vídeo tá longo, mas calma que agora eu vou falar sobre o que rolou lá no Big Brother Brasil. E talvez você já tenha se deparado aí com alguns desses fatos, mas eu acho que é válido aqui colocar um contexto pra quem não acompanhou tudo de ponta a ponta. Na primeira festa da casa, o Lucas Penteado resolveu dar uma ali de cupido e saiu perguntando pro pessoal com quem eles trocariam os beijos na casa. A Kerline, que foi eliminada da primeira semana, brincou dizendo e se eu quisesse beijar o cupido? Ou seja, o Lucas. Depois ela desconversou, dizendo que não era nada sério, que era uma brincadeira mesmo, que ela tinha se sentido um pouco desconfortável com o questionamento, por isso que ela tinha dito aquilo. E aí quem não gostou foi o Lucas, que ficou chateado, se sentiu iludido, chegou a chamar ela de dissimulada, ela chorou, eles discutiram, depois chegaram a se resolver, mas enfim, esse foi o primeiro caso de tensão ali dentro. Na segunda festa, o Lucas chegou a propor para os participantes negros que eles criassem um grupo contra os brancos na casa. E aí a situação, o clima que ali já não estava muito legal, em função da primeira confusão que tinha rolado, acabou piorando de vez, porque o pessoal não concordou com aquela colocação, principalmente ali a rapper Karol Conká. Só que esse assunto acabou não se encerrando na festa, acabou repercutindo em outros dias, e aí o Lucas acabou sendo cancelado pelos participantes da casa, principalmente pela Karol, como eu disse, só que as atitudes dela acabaram se sobressaindo, ela acabou xingando ele, acabou estimulando que outros participantes deixassem ele isolado dentro da casa. Em um determinado momento, ela chega na cozinha e exige que ele saia de lá para que ela possa almoçar. E enfim, isso gerou uma situação muito ruim lá dentro e aqui fora também. E esse episodinho especial da cozinha acabou gerando uma grande onda de indignação aqui fora. O Lucas acabou ficando cada vez mais isolado dentro do jogo, né? E a Karol Conká, ela de fato, em alguns momentos, ela se direciona a ele de uma forma, com palavras muito fortes, num tom muito alto. E aí ela passou de canceladora dentro da casa para cancelada aqui fora. Ela ainda não sabe, mas ela perdeu muitos seguidores nas redes sociais e alguns festivais e shows que ela tinha já agendado, né? Para o futuro, acabaram sendo cancelados também. E toda essa situação acabou colocando o Lucas numa condição de problema dentro da casa. Ele passou a ser visto por muitos participantes ali como uma pessoa que desestabilizava o ambiente, né? E ele foi ficando cada vez mais isolado, foi retirado das provas de liderança, né? Até que algumas pessoas começaram a se reaproximar dele em função de toda essa situação mesmo que ele estava vivendo. E aí o estopim que culminou aí com a saída dele do programa foi que em uma das festas ele acabou beijando o participante Gilberto, que era uma dessas pessoas, né? Que se aproximaram dele novamente. E durante a festa ele falou que era bissexual e falou sobre todas as dificuldades que ele tinha para assumir isso em função da trajetória dele, da origem dele, de onde ele vivia. E aí diante dessa situação ele teve a sua fala deslegitimada porque tiveram pessoas na casa que falaram que ele quis se aproveitar da causa LGBTQI+, para se promover lá dentro. E aí ele não aguentou e de fato pediu para deixar o programa. Bom, e no meio de toda essa história, é claro, outros assuntos foram levantados dentro do programa. E aqui eu estou falando sobre racismo, sobre feminismo, sobre o machismo, sobre direito de fala, representatividade, privilégios, assuntos que demandariam um aprofundamento maior para a gente abordar aqui de uma forma generalizada. Eu acho que para isso cabe um vídeo para cada um desses temas. O primeiro aqui que eu trouxe foi a cultura do cancelamento e com certeza essas outras temáticas serão abordadas em outras edições do Meio Explica. E eu não quero terminar esse vídeo sem deixar aqui uma provocação. O que você acha sobre a cultura do cancelamento? Deixa aqui o seu comentário, tá bom? É isso. E a gente se encontra em mais um vídeo aqui do canal. Tchau! Tchau!